Oiê miga sua louca começando mais um vídeo no canal e é o estilo de vídeo que a minha mãe sempre agradece porque é de arrumação viva até que enfim você podia gravar vídeo de arrumação a quarentena incrível eu mostrei para vocês esses dias um tour pela minha penteadeira ela já está desorganizada de novo que vergonha eu nasci uma pessoa bagunceira não existe isso mas o resto do estúdio que estava bagunçado agora está arrumadinho a minha penteadeira é da novelaria de morais que eu já falei para vocês no canal inclusive e esse móvel novo que está aqui no meu estúdio também foi a novelaria de morais que festa eles arrasaram demais tem penteadeira tem móvel com nicho móvel de gaveta tudo que vocês quiserem eles fazem tá então vou deixar aqui embaixo para vocês os contatos e eu inclusive filmei um pouquinho do dia que chegou eles montando então vamos lá ver e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, Gabi, o conceito que eu usei nesse imóvel foi pensando realmente em você. Como você mora aqui no sítio, eu peguei uma madeira natural, apenas dei uma sujada, sujei de branco, porque aqui eu estou do estúdio do céu, é branco, né? Você vê que ficou com as ranhuras naturais, quis fazer esse mimo aqui. Ai, ficou muito fofinho. Da borboleta e do dourado, né? E aquilo que eu falei para você, acompanhou as gavetas da sua penteadeira para ficar mais ou menos o mesmo modelo e os nichos já totalmente acoplados com as rodinhas de silicone. E espero que você tenha gostado. Nossa, gostei como eu amei, ficou perfeito. E agora, partiu, porque eu vou arrumar e vai ser o seguinte, uma misturada de coisas, tá? Eu estava com um produto de cabelo, sabe? Tipo, faixa de cabelo, tiara e tudo mais, que estava tudo bagunçado, uma zona, não é mesmo? Boa ideia. Tem aqui, olha, também alguns óculos de sol que eu... Não, Lua! E a gente vai arrumar juntinho, então partiu! Uhul! Coisa linda da minha vida. Continua o vídeo. Continua o vídeo. Você está enrolando, pode continuar o vídeo. Estou enrolando. Lua, deixa a Gabi que ela está num momento muito dela, muito importante, por favor. Por favor, você não pode me dar uma gaveta e colocar as coisas eletrônicas que não cabem ali? Não. Sim, sim, sim. Colocar as coisas de máquina, pode ser? Não, depois eu vou ver, daí. Não, já foi, já foi, já foi. Não acredito! Então, olha, por enquanto o móvel está assim. Ele tem quatro gavetas e tem também quatro nichos. Só que eu estava colocando alguns recebidos aqui e acabou que ficou uma loucura só, né? E fica desorganizado, gente. Não tem muito o que fazer. Então, eu trouxe lá de baixo também essas quatro letrinhas, que no caso é Gabi, que é uma letra espelhada, tá vendo? Que ela tem luzinha. E aí eu vou colocar uma em cada nicho também e tirar toda essa bagunça. Enquanto, eu deixei assim o Gabi aqui, tudo meio que juntinho. Mas a minha intenção é colocar caixas ali pra trás pra poder aproveitar melhor esse espaço. E deixei a Cinderela, que é de Pop Funko, que eu ganhei do Lou, porque eu acho ela muito bonitinha. E aí eu vou preencher as gavetas. Peguei aqui essas cestas que eu tenho, que antes eu guardava a maquiagem ali no quartinho da bagunça, né? Eu acho que eu só tenho quatro ou cinco delas, porque essa é muito alta, mas ela deu certinho, essa pequenininha. E aí o que eu pensei em colocar? Além dessas faixas de cabelo que eu uso pra maquiar, também tenho esse armário que tá uma zona. Sério, eu não consigo me encontrar nele de jeito nenhum, que é tudo faixa de cabelo, tiara, coroa de flores e tudo mais. Então eu vou pegar esses itens e passar pra dentro daquele armário. Coloquei dentro dessa primeira gaveta quatro cestas e deu quase que praticamente certo, tá vendo? Uma pena, se eu tivesse mais eu preencher as outras gavetas com essas cestinhas também. E aí eu vou aproveitar e pegar todas as suas tiaras e tentar organizar aqui por tipo e por cor. Coloquei aqui nessa primeira gaveta então, essas tiaras de veludinho, tá vendo? Que eu tenho várias, inclusive tem preta, tem marsala, esse verdinho, tem aqui também... Ai, é tipo um amarelo bem bonito, tem várias cores de rosas. Essas são daquelas de arame, sabe? Eu dobrei pra caber muito mais, né, dentro de uma cestinha. E eu tenho muita mesmo dessas de florzinha. Então eu usei duas cestas. Agora eu vou fechar esta gaveta, abrir uma próxima e colocar o resto que ficou pra fora. E vou pegar também cesta pra colocar aqueles óculos de sol. Mais uma gaveta preenchida e ficou assim. Ali todas as minhas faixinhas de cabelo, dessas que eu uso pra poder maquiar. E aqui ficaram as tiaras e itens que estavam soltos, que eu não tinha onde eu colocar mesmo. E aí duas caixinhas também pros meus óculos de sol. Gente, tem uma coisa que eu precisava realmente organizar, era essa mala. Dentro dela tá lotado de itens de papelaria, que eu nem me lembro mais o que tem porque, né, tá tudo fechadinho. Então eu peguei umas caixas, porque agora essas daqui, ó, já acabaram, não tem mais. Então eu peguei umas caixas que eu tinha recebido realmente de press kit, que era da Ruby Rose. Eu tinha três pretas e uma vermelha. E ficou aqui ainda essa lateral. E eu vou aproveitar pra organizar tudo que tem aqui dentro. Olha só isso. Sério, tinha muita coisa que não tava em uso porque eu fechei dentro dessa mala e me esqueci completamente. Mas todos esses itens que vocês estão vendo de papelaria, pelo menos a maioria, tá? É lá da loja Big Nunes. Inclusive eles estão entregando. E eu vou deixar aqui pra vocês o contato do WhatsApp, caso vocês se interessem, tá? Tem muita coisa legal. Olha, tem caderno inteligente, tem aqui caderno normal também, tem bujo, tem planner, tem lápis de cor pra gente poder pintar. Tem aqui, olha, também brush paint. Olha, por enquanto ficou assim aqui. Acabei tirando duas das caixas pra eu poder encaixar os cadernos, pastas, réguas. E esse estojo também que era grandão e não coube, tá? Mas eu gostei de como ficou. E aí, por último, essa gaveta eu vou atender as preces da minha mãe. E vou colocar dentro alguns cabos, fios, que não estão mais cabendo lá no escritorinho. Uh! Ó, gente, ficou assim temporariamente, tá vendo? Coloquei três caixas aqui embaixo e aí nessa eu coloquei aquelas coisas, sabe? Tudo misturada. Tem alguns carregadores portáteis, adaptador, cartão de memória, CD. Aqui tem capinha de celular também, tem cabo, mouse antigo. Tem essa câmera que foi a minha primeira, inclusive, primeira ou segunda? Acho que foi a segunda que eu comecei a gravar vídeos pro canal. Tem a G7X, tem também a Petrecho aqui da GoPro, a GoPro em si. E é isso. E aí, agora, como eu mostrei pra vocês, aqui ainda sobrou bastante espaço. Porque esses dois nichos aqui, eles vêm pra frente. Então, eu pensei em colocar algumas caixas ali atrás pra poder aproveitar esse espaço e colocar alguns recebidos que chegaram recente pra eu poder ir juntando e fazendo o vídeo de recebidos do mês. Olha, gente, consegui pegar duas dessas caixas. Eu queria muito que elas coubessem assim de lado. Mas por muito, muito pouco, ó, não cabe. Então, eu vou colocar assim mesmo. E aí, eu resolvi trocar. Eu coloquei o Gabi assim, ó, escrito em uma fileira só. E vou tentar colocar a caixa de mais produtos ali pra trás e passar o fungo pra frente, obviamente. Talvez na frente dessas caixas aqui. Vamos ver. Mas, de qualquer maneira, dentro delas, eu vou colocar alguns recebidos. Não vão caber todos. Porque tem itens que são mais altos e tudo mais. E eu gosto de manter na caixa justo pra mostrar pra vocês a forma que chegou, tá? Então, vamos lá. Acabou que dois itens não couberam por causa do tamanho da caixa. Essa daqui da Louis Ancy e também essa da Sephora. Então, vou ter que colocar, tipo, sei lá, do ladinho, gente. Mas é a maneira que vai ficar mais fácil depois pra eu poder pegar os itens pra poder gravar vídeos de recebidos pra vocês. E ainda cabem duas caixas pequenininhas, iguais essas, olha, que eu coloquei dentro da gaveta, aqui atrás do Gabi. Então, isso é bom, porque aí mais itens pra gente guardar. Ó, gente, então, por enquanto ficou assim, tá? Pode ser que eu mude ainda, mas aproveitei esses dois nichos de baixo pra colocar caixas bem grandes pra colocar os últimos recebidos. Tem duas caixas ali atrás também do garro, né? Que eu não coloquei nada porque ainda não sei o que eu vou colocar ali. A primeira gaveta, ó, como eu falei pra vocês, todos os acessórios de cabelo super organizados. Ficou bofinho, não ficou? Coube todos? Coube todos. Aí alguns ficaram aqui embaixo, os que não couberam ali, ficaram aqui. Aqui tem aquelas chiarinhas felpudinhas de cabelo pra poder fazer maquiagem. Aí eu coloquei também óculos de sol. Nem acredito que eu organizei, ficou tudo bonitinho, né, mãe? Ah, mas você tem uma coisinha lá embaixo de óculos de sol. Então eu podia trazer pra cima, né? Ah, vamos trazer? Aí a gente coloca aqui do lado, o que você acha? Acho legal. Aí aqui ó, ficaram alguns itens de papelaria que não estavam mais cabendo lá no escritório, como eu mostrei pra vocês. E pra finalizar, a pedido da minha mãe, a gaveta dos cabos e das cabas. Sim, temporariamente. E é isso, espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que vocês tenham gostado de fazer mais uma organização comigo. E por favor, comenta aqui embaixo se vocês querem ver a Gabriela arrumar o quarto dela todinha. O armário, né, que eu tô enrolando, ó, faz um tempo. Ela arrumou um, mas só que são dois, ainda tem o lugar onde fica a pintura das roupas. Mas quem foi que desistiu? Não, fui eu, mas eu acho que você tem que arrumar sozinha. Mas mãe, quando eu tiro tudo pra fora, você fica assim, vamos desistir. Eu te ajudo se você me ajudar. Tá bom, fechado. E é isso, espero vocês no próximo. Mil beijos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho